Vai com fé e acredita na maré Que te leva, malandro é Que faz em forma de canção Sua reza, vai com fé Mantendo a tranquilidade Siga em frente e ela te livra das maldades Vai com fé, nunca te esqueças da humildade Em busca da felicidade E surgirá grande amor de verdade Vai com fé, teu santo é forte e não te deixa Mesmo que o tempo escureça A tempestade vai passar Vai com fé e acredita na maré Vai com fé e acredita na maré